Ó Senhor amado, Pai querido, ó Santo de Israel, Pai estamos aqui, ó Pai, nesse momento, Senhor, para te pedir, para te rogar, ó Pai, que o Senhor olhe para cada um de nós. Olhe, ó Pai, para cada um, ó Pai, das nossas respectivas famílias. Ó Jesus querido, Deus eterno, vem fazer coisas grandes, ó Pai, na vida de cada pessoa que aqui se encontra, acreditando no Teu agir, confiando no Teu agir, ó Pai. Ó Santo Deus, eterno Pai, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Vem Espírito Santo de Deus e transforma vidas neste momento. Sim, ó Pai, nessa madrugada, vem fazer coisas grandes e maravilhosas na vida de cada pessoa, ó Pai, que acredita não em porta de igreja, placa de igreja, ou de homens e mulheres usadas por Ti. Não, ó Pai, acredita, ó Pai, no mínimo, recorrente, ó Pai. Ó Pai, conforme se encontra, ó Pai, nas mais diversas situações, é o hábito, ó Pai. Ó Deus querido, Deus eterno, abençoa cada vida neste momento. Seus sonhos, projetos, credibilidade. Tu és o mesmo, Senhor, geração em geração. Vem Espírito Santo de Deus e faz coisa nova. Faz coisa nova na vida desta pessoa, Pai. Nós Te rogamos nessa madrugada, crendo e confiando em Ti, ó Pai. Reclamos bênção e vitória, ó Pai, saída, solução. Ó Deus amado, na autoridade que há do nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré.